Começando mais um episódio aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo E começando direto de Ubatuba É isso mesmo pessoal, estamos aqui na cidade de Ubatuba Nossa, uma cidade belíssima, muito linda mesmo Com muita coisa legal pra gente fazer, muitas praias, muitas ilhas, cachoeiras também E só pra vocês terem uma ideia, aqui nessa cidade são mais de 100 praias, né? Pois é Então vamos lá, né? Vamos ver o que a gente espera aí desse vídeo pra gente Porque a gente quer mostrar muita coisa linda aqui Então nesse vídeo você vai ver, não todas as praias, obviamente Mas você vai ver as melhores praias de Ubatuba, os melhores passeios Então se embora, porque esse episódio tá muito especial Vamos lá Vem com a gente Bom pessoal, e o nosso primeiro passeio aqui por Ubatuba, logo de cara Já foi esse passeio aqui de Skuna, que tá só no comecinho, né? Mas a gente já fez aqui a nossa primeira parada Que é aqui nessa praia Sete Fontes E já já a gente vai descer, vai fazer um mergulho ali E vai mostrar tudo pra vocês também E antes de fazer essa nossa primeira descida Aproveitamos, né? E trouxemos nossos sanduíches Então vamos comer um pouquinho, né? E já já a gente desce Tá na hora do almoço, né? Então já estamos fazendo um lanchinho pra dar uma abastecida Aqui, pessoal, essa praia Sete Fontes É uma praia que você consegue chegar de barco Ou consegue chegar de trilha também Então é uma praia bem reservada, né? Bem reservada mesmo A gente observa que tem várias lanchas, veleiros e tal Skunas também E é uma praia que tem bastante estrutura de quiosques Então tem acho que três quiosques ali na praia Que tem almoço, tem bebidas Então tem uma estrutura bem interessante Se você quiser vir e passar um dia aqui Ou até fazer esse passeio que a gente tá fazendo Que a gente vai ficar duas horas parado aqui Nessa praia Onde a gente vai poder aproveitar A água é cristalina Extremamente limpa O cantinho ali Daqui a pouco a gente vai ver se a gente consegue fazer um mergulho livre Então dá pra aproveitar bastante O Batuba, na minha opinião, por característica Eu venho aqui desde criança É um lugar abençoado Porque a água aqui é extremamente limpa Então vamos aproveitar E aí 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 Chegamos aqui agora Na Ilha Anchieta Ficou até conhecida Como a ilha Anchieta É muito linda É muito linda A visita aqui é muito válida E o mar pra variar também Extremamente clarinho E agora chegou a hora De ir pra água, né, irmão? Vamos pra água Vamos lá E aí E aí E aí É isso aí pessoal, passeio concluído, primeiro dia de passeio e foi uma delícia, né? Foi uma delícia, exatamente, valeu muito a pena, a escuna está aqui no fundo, já desembarcamos aqui, lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o contato do pessoal da Zeus, eles são uma empresa de turismo náutico, então eles fazem não só o passeio de escuna, mas também o passeio de lanche, tá bom? A gente vai deixar aqui na descrição e um agradecimento a eles também que nos deram todo o apoio aqui nesse passeio, que foi realmente muito legal e muito lindo. Exatamente, e agora gente, para não perder o costume, eu vou compartilhar rapidamente o mapinha aqui com vocês, por onde a gente fez esse passeio, a cidade de Ubatuba é muito grande, então eu vou focar aqui nesse mapa, nessa região. aqui, onde vocês estão vendo que foi de onde saiu a escuna, é o Saco da Ribeira, que está localizado bem aqui nesse cantão, aí nós saímos aqui desse ponto, o Saco da Ribeira, demos a volta aqui com a escuna e paramos aqui nessa primeira praia, Praia das Sete Fontes, que foi onde a gente fez a descida, ficamos umas duas horinhas, depois saímos de lá e demos a volta para cá, na Ilha Anchieta, aí saindo de lá, a gente veio até essa outra praia do Flamengo, a gente não fez uma descida, a gente só parou ali na frente para um mergulho e voltamos para cá agora. foram mais ou menos umas 6 horas de passeio, a gente saiu 11 da manhã e são quase 6 horas da tarde. E agora a gente vai voltar lá para o nosso camping, que fica aqui na Praia do Lázaro e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês também, lá desse hostel e camping, que é muito bonitinho, né? É isso aí, então a gente vai andando, porque não dá nem 20 minutos, a gente está super pertinho e chegando lá a gente mostra para vocês esse lugar que está sendo a nossa casa, que tem uma energia realmente muito incrível. Ó pessoal, aqui é a Rio Santos e logo ali na frente já é o nosso camping. Então vamos lá mostrar para vocês um pouquinho desse lugar onde nós estamos ficando. E antes que você pense, nossa, mas é na beira da estrada? Deve ser super longe da praia. Não, não, não. A praia está a no máximo 300 metros de distância aqui por essa ruinha. Ontem mesmo a gente foi caminhando e não deu nem 10 minutos. Na verdade é uns 5 minutinhos de caminhada da Praia do Lázaro. Então estamos super bem localizados aqui no Refúgio Zen. Tem muita vez com paz e amor, né? É, muito a ver. Ah pessoal, e se você está chegando agora aqui no nosso canal, eu sou a Luana. Eu sou o Rodrigo. E essa aqui, ó, é a nossa casinha. Nós moramos aqui nesse motorhome. A gente está num lugar chamado Refúgio Zen, né? Como eu falei, tem tudo a ver com o nome do nosso projeto. E realmente aqui tem essa cara. É um lugar super zen, né? E eles não são só um camping, eles são um hostel, né? Então eles têm quartos ali compartilhados, quartos privativos também, suíte, né? E eles também aceitam barracas. E a Pathy, né? Que a gente conversou com ela, que é a proprietária aqui, quem cuida do espaço, ela também gostaria de começar a receber Motor Homes, né? Ela tem um espaço interessantíssimo. A gente já chegou aqui, tinha tomada, tinha um ponto de água exclusivo para a gente. Então, acho super válido, né? Se você tem vontade, se você tem um motorhome, tem vontade de vir para cá também. Ou se você gosta de acampar com barraca, gosta de uma praia perto, também está perto. Tem muita estrutura aqui. Tem mercados, tem farmácias, enfim. Então, olha só que espaço bonitinho. Ela tem todo esse gramado aqui, que serve para camping. A gente está parado aqui muito bem, inclusive. E olha, ela tem plaquinhas espalhadas por todo o espaço dela, né? Então, ela tem churrasqueira aqui, tem comida também, tem um espaço de rede aqui, tem espaço zen, né? Olha que bonitinho. Então, é super bem cuidado aqui. E a gente também tem, além dessa estrutura aqui de fora, lá a gente tem um banheiro exclusivo, né? E outra coisa muito top que tem aqui, pessoal, também, no hostel, é isso aqui, ó. Uma estrutura completa de cozinha. E aí, essa cozinha, ela fica disponível para todos os usuários, tanto do campo, enquanto do hostel. Então, é um espaço que foi feito com muito carinho. Dá para ver que ela coloca muito carinho aqui, e que realmente faz jus ao nome. Então, o nosso agradecimento aqui a eles, né? Por nos receberem tão bem, por nos acolherem. E a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, o contato deles, né? O WhatsApp deles e também o Instagram, para você poder vir visitar aqui e poder se hospedar aqui também. Então, mais uma vez, quero deixar aqui, eu sei que o Rô já falou deles daqui, né? Mas eu também quero deixar o meu agradecimento, porque a gente está se sentindo muito bem acolhidos aqui nesse lugar. E agora? Agora é tomar banho, né? Agora é tomar banho, arrumar as coisinhas aqui, né? Da praia. E amanhã, pessoal, a nossa intenção, a gente falou que a praia fica aqui bem pertinho. Na verdade, são três praias. A gente vai acordar, a gente vai madrugar, né? Amanhã. E vamos mostrar tudinho para vocês. É isso aí, a ideia é acordar com o dia amanhecendo e pegar a praia vazia, vazia. E vamos mostrar tudo para vocês que querem aqui em volta, porque é realmente muito lindo. Então, até amanhã. Então, até amanhã. Começando mais um dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Cara de sono, estamos acordando. Cinco e meia da manhã. Já falei num outro vídeo que de manhã a cabeça mal funciona, né? Estamos acordando ainda. Mas o fato é que valeu muito a pena ter acordado. E olha só o amanhecer que está rolando bem aqui atrás da gente. A gente está aqui, pessoal, na praia que fica em frente à nossa hospedagem, né? Lá ao Refúgio Zen. Essa aqui é a Praia do Lázaro, né? É uma praia bem bonita, bem legal mesmo. E uma característica bem interessante dessa praia é que ela está localizada dentro de um condomínio fechado. Então, tudo isso aqui são casas de condomínio. Ela tem acesso tanto por dentro do condomínio quanto pelo lado de fora, né? Então, é uma praia bem legal, bastante familiar. E é uma praia com estrutura também, né? Tem restaurante, finais de semana. Lá, na outra metade da praia, né? Que não pega o condomínio, tem estrutura de quiostos, tem estrutura de restaurante também. E aqui atrás desse morrinho que você está vendo, fica a praia de Domingas Dias, né? Que eu particularmente acho bem melhor do que a própria Praia do Lázaro, que já é muito boa. Porque a Praia de Domingas Dias é uma prainha menor, também... Bem reservada, muito solta a praia. Bem reservada. Ela também está localizada dentro de um condomínio fechado, né? Só que ela é uma praia que vai bem menos pessoas, né? Então, é uma praia bem mais vazia, bem mais tranquila. E particularmente, eu acho que a água de lá é bem mais clara, né? A água de lá é cristalina e é pra lá que a gente está indo agora, né? Então, tem uma trilhazinha bem rapidinha aqui no final da praia. Não dá nem três minutos pra atravessar lá pra Domingas Dias. Então, vamos lá. Música 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 Bom, pessoal, tá aí. Essa daqui é a Praia de Domingas Dias. Esse cantinho aqui, especificamente, é maravilhoso. Nós já tínhamos vindo aqui algumas vezes. E assim, é uma praia muito gostosa. E agora, bora entrar na água, bora fazer um mergulho. Porque tem uma tartaruga ali, né? Que você já viu. E vamos lá conferir tudo isso daí pessoalmente. É isso aí, enquanto esse amanhecer lindo começa aqui pra gente. Um sol maravilhoso chegando. Vamos lá. Música Já voltamos aqui. Deu pra sentir fome. Deu pra sentir muita fome. Já voltamos aqui pra nossa casa. Já tomei um banho. E o Ru tá aqui, ó. Preparando o nosso café da manhã. Ovos mexidos. Ovos mexidos. Aqui, ó. O cafezinho já tá pronto. Então, vamos comer, né, amor? Porque deu fome. Tudo isso daí deu fome. Música 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 Dormiu a tarde inteira. Vai, amor. Fala a verdade. Passamos a tarde inteira aqui atualizando uma novidade. A gente ainda não pode contar, mas que em breve a gente vai contar pra vocês. Então, resumo de hoje. Não teve, não. Não dormimos. Não teve dormidinha de tarde. A gente ficou aqui atualizando várias coisas. E também fazendo, né, os nossos próximos roteiros. Tá bom? E agora a gente vai sair. Vai dar uma caminhadinha ali na praia. Que é na outra praia que a gente não mostrou ainda pra vocês aqui. Que fica bem aqui pertinho. E por que a gente também não foi mais cedo pra praia, gente? Porque tá muito quente. A gente já se queimou muito nesses últimos dias. Então, a gente deu uma segurada. E tamo indo agora, mas no finalzinho da tarde. Então, vamos lá. Música Então, pessoal, aí, ó. Não deu nem cinco minutos de caminhada dali do final da Praia do Lázaro até aqui a Sununga. E essa aqui é a Praia da Sununga, né, amor? Sununga, exatamente. É. E é ali naquele canto que tá uma das principais atrações, pessoal, da cidade. Vamos lá dar uma conferida, né? É. É uma gruta. Tem várias lendas aí, né, que falam sobre essa gruta. Mas vamos lá conferir como que ela é. Enquanto a gente vai lá conferir, pessoal, vou contando pra vocês um pouquinho do... Por que que essa praia aqui é conhecida, né? Tem um motivo. Aqui a Praia da Sununga, ela é conhecida por ser a capital brasileira do skinboard. E skinboard é aquelas pranchinhas. O pessoal sai correndo na areia, joga no chão e aí ele vai deslizando pelo espelho d'água, né, que forma na beira da praia e depois ele consegue pegar as ondas. Bom, gente, a verdade é que as paredes aqui dessa gruta, elas são formadas por segmentos vulcânicos. E também tem uma nascente, um rio que passa bem aqui em cima da gruta. E o que que acontece? Se a gente gritar aqui dentro, mas na verdade nem precisa disso, né? Só o barulho das ondas, porque aqui o mar é bem forte, né, com muitas ondas, só esse barulho já faz, né, com que as paredes vibrem e provoquem esses pingos. Então é por isso que a gruta se chama Gruta que Chora. Gruta que Chora. Amém. Bom pessoal, voltamos aqui para a Praia do Lázaro, estamos bem na reta aqui do nosso rosto, então estamos há quatro minutinhos de casa, aqui curtindo esse fim de tarde, trocando ideias aqui, batendo papo, ouvindo música, e a gente vai encerrando o dia de hoje por aqui, então amanhã tem muito mais, obrigado por mais um dia, e a gente se encontra amanhã. É isso aí pessoal, bom dia. E muito bom dia. Antes das oito da manhã já estamos aqui na praia, que no final está vazia, então está muito bom. E os planos eram outros hoje, né? Os planos eram outros, pessoal, mudamos os planos, começamos o dia aqui, mas na verdade a nossa ideia para hoje seria fazer um passeio lá para o outro lado, que é a Praia da Fortaleza. É uma praia que está bem aqui, nessa direção. É, está ali mais ou menos. É ali, olha. Não sei se é aquela ali. Não, é aquela ali. É, e pessoal, essa praia aí é bem bonita, no canto ali da praia tem umas piscinas naturais, né? E vários peixinhos, então assim, é uma praia muito indicada aqui na cidade, um passeio bem bonito de se fazer. Mas não vamos, né amor? É, a gente não vai por dois motivos. O primeiro motivo é porque ontem caiu uma bela de uma tempestade. É, o tempo já está bem fechadinho, né? É, está bem fechadinho. Mas o principal motivo, pessoal, é porque de ontem para hoje, novas regras de restrição, né? Foram colocadas aqui na cidade de Ubatuba e a gente tem que se adaptar. Então, a gente realmente não vai, não conseguimos ir. E o nosso motorhome também não chega lá. É, até chega de carro, tá? É uma boa informação pra vocês, chega de carro. Mas o nosso motorhome não chega porque a estrada é bem sinuosa, é bem estreitinha, muitas árvores e tal. Então, provavelmente a gente ficaria enroscado em algum lugar. Aham. Mas é isso, os planos hoje vão ser ficar por aqui. Mais tarde a gente vai até o centro, né? Com o motorhome, pra mostrar também algumas coisinhas. Vamos ver o que está acontecendo por lá. O centro de Ubatuba é bem estruturado e tal. Apesar de não ser exatamente onde todos os turistas ficam, porque a praia não é tão legal assim. Mas a gente vai lá mostrar pra vocês. É. E fica aí como sugestão de passeio, né? Pra quem estiver aqui na cidade, a Praia da Fortaleza. É linda. É muito bonita. Inclusive, nessa praia tem uma trilha também, trilha das sete praias, que sai da Fortaleza e termina na Lagoinha. Só que assim, é uma trilha que dura aí acho que umas quatro horas. Então é bom ver direitinho, porque é uma trilha um pouquinho mais avançada. Mas que vale muito a pena também. A gente pensou em fazer, mas tava muito calor, a gente optou por não fazer. Mas algo muito válido que ainda faremos um dia. Então fica a dica aí pra vocês. E vamos continuar aqui mais um pouquinho no nosso joguinho. e daqui a pouco vamos até o centro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o que que tá chegando aqui, gente. E aí 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 Uma atração à parte, porque é muito grande, muito grande mesmo, né? Então, tem ilhas aqui, a Ilha Anchieta, que nós mostramos pra vocês, tá bem aqui. Tem muita coisa pra fazer. Então, é só pra vocês entenderem também a geografia desse lugar, que é muito legal. E a primeira praia, o primeiro bairro, na verdade, né, de Ubatuba, é aqui, ó, Maranduba. Aqui, de Tabatinga pra baixo, já é a cidade de Caraguatatuba, e pra baixo São Sebastião, e assim vai. Então, primeiro bairro aqui, Maranduba, e vai até lá em cima, com a divisa com Trindade, que já é Rio de Janeiro, né? Então, Ubatuba é bem grande. Então, é isso. Vocês viram que essa cidade é bem grandona, né? Bem bonita também. São praticamente, aí, 92 mil habitantes na cidade. E, nesse vídeo, a gente procurou mostrar mais esse lado sul, e aqui a região central também de Ubatuba. Então, nós fizemos um vídeo específico de Ubatuba lá com o lado norte, com as praias, o que a gente consegue fazer por lá também. Então, é isso, pessoal. Vamos sair aqui agora do centro, vamos aproveitar que tem um mercado bem grande aqui pra fazer umas compras aqui pra casa, que estamos precisando abastecer o estoque. E lembrando que o vídeo da parte 2 de Ubatuba, na verdade, não parte 2, né? O lado norte de Ubatuba vai estar disponível aqui na descrição, o link dele, pra você poder assistir e você acompanhar ainda mais esse lugar, que é um verdadeiro paraíso. Exatamente. E a gente aproveita, então, também, pra encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigada, né? Por vocês estarem aí acompanhando a gente, né? Nossas viagens, o nosso dia a dia. E aproveita também, já deixa o like aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E acompanhe também as nossas aventuras lá no Instagram, onde a gente também tá sempre postando coisas diferentes, né? E ativa as notificações aqui embaixo também, pra você ser avisado dos novos vídeos, porque tem tanto conteúdo no YouTube que, às vezes, passa despercebido. E os nossos episódios, eles têm uma sequência que fazem sentido, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente se encontra nos próximos episódios. Sempre com muita paz. Muito amor. E muitas viagens. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.